Fala gente bonita, tudo bem aí? Seguinte, hoje eu vou ensinar uma coisinha, um truquezinho de Instagram, porque veio a gente no meu direct e perguntou, Rejane, como é que a gente faz para colocar o lembrete de um Stories? Ou seja, para a pessoa poder acionar o lembrete do Stories. E eu não imaginei assim, cá dentro da minha cabeça, que tivesse alguém que não tivesse visto essa função. Por isso que eu vou fazer esse vídeo, porque se você não viu onde faz isso, vem que eu vou te mostrar. Esse lembrete, então, onde é que ele vai? Ele vai nos Stories. E a pessoa que está vagando pelo nosso Stories, ela vê que a gente vai fazer uma live, por exemplo, e ela aciona um lembrete. Mas não é só para live, você pode fazer para qualquer coisa que você queira que a galera seja lembrada que você vai fazer. Vem aqui que eu vou mostrar como é que se faz isso. Aí eu venho no Stories e eu vou pegar uma imagem, uma imagem de live. Deixa eu ver uma live que eu vou fazer para os próximos dias. Essa aqui ó, com a Márcia. Ela já me mandou a imagem, está aqui no meu rolo de câmera. Então, eu vou fazer essa live com a Márcia, né? Pode ser que quando você veja esse vídeo ela já tenha acontecido, eu vou pegar a imagem da live com a Márcia, vou colocar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou clicar aqui na carinha, ó, onde tem um monte de opções no Instagram e vou clicar em contagem regressiva. Porque, na verdade, o nome disso não é lembrete para live. Talvez as pessoas não estejam achando, porque elas procuram como acionar o lembrete ou como colocar o lembrete. O nome disso é contagem regressiva. E aí, eu venho aqui e eu coloco o nome da minha contagem regressiva. Então, eu vou falar live, Rejane, mas Márcia. A live vai ser sobre imagens nas redes. É legal botar o assunto que a pessoa pode esquecer, tá? Aí, eu clico aqui data e hora, eu tiro o dia, coloco no dia 12, que é o dia da live que eu vou fazer com ela, às 20 horas. Aí, eu coloco aqui 20 horas, conclui. E aí, a pessoa pode acionar. Eu gosto de fazer uma coisa também, colocar assim, ó, acione o lembrete, que daí a pessoa não esquece. E, aliás, isso aqui já vai ficar para a minha live com a Márcia. Vamos mudar a cor aqui do fundo. Acione o lembrete. Até para botar uma flechinha. Vamos aqui no GIF. Flecha, que nem eu gosto de procurar. Acione o lembrete. Aí, a pessoa que passar pela live, deixa eu até marcar o nome dela, que daí ela compartilha. Márcia Fialho. Achei. Pronto. Ó, publiquei. Então, gente, o que que acontece? Quando a pessoa chegar, eu vou entrar em outro perfil aqui, vou entrar no perfil da like, vou achar o meu perfil Regiane. Aí, eu venho aqui no perfil da like, vou ver o meu stories de Regiane. Vamos ver o que que tem aqui. Tá aqui. Olha só a live. Eu posso acionar o que que vai aparecer para a pessoa lembrar-me. E eu ainda posso compartilhar. Se eu compartilhar no perfil da like, vai aparecer assim, ó. Ó, eu aqui gravando vídeo. Não é legal? É muito legal. Se você já sabia, legal. Se você não sabia, agora você sabe. E toda segunda e toda quinta, euzinha estou aqui trazendo esses tutoriais legais. Se você tem alguma dúvida de como fazer alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Vai lá no meu Instagram, e me pergunta por lá também, porque se eu não souber, eu tenho uma equipe de universitários aqui na Like Marketing, que eles pesquisam para nós e nos contam como é que se faz. Valeu? Então, um beijo e até o próximo vídeo.